Olá, um abraço pra você que tá sempre ligado na Itatiaia e hoje, quarta-feira, se na segunda teve novidade, na terça também, por que que hoje não teria? E a Itatiaia traz mais uma informação em primeira mão e é um atacante importante que vai continuar no Atlético em 2023. Quer saber quem? Então continue acompanhando o nosso conteúdo. Eu já volto. Ficou curioso pra saber qual será o atacante com permanência garantida no Atlético em 2023? Bom, o Hulk, é claro, ele vai continuar no Galo, tem contrato, é o maior ídolo da torcida atualmente, mas eu tô falando de um outro jogador que viveu um momento turbulento em 2022. Ele fez 39 jogos e ficou marcado por aquela expulsão contra o Palmeiras na Libertadores. Eu tô falando do chileno Eduardo Vargas, ele que tem contrato até 2024, mas que após esse episódio que acabou culminando na eliminação do Galo no torneio de clubes mais importante da América do Sul, ficou com o futuro em xeque no Alvinegro, mesmo tendo renovado o contrato por mais duas temporadas. Mas a informação que a Itatiaia obteve na manhã desta quarta-feira é que Eduardo Vargas faz parte dos planos do técnico Eduardo Cudê e vai seguir, vai ter mais uma oportunidade no Atlético e vai ser opção para o comandante argentino. O Vargas, que nesta temporada, ele mostrou serviço mesmo quando o Galo precisou na reta final do Campeonato Brasileiro. Voltou a ser acionado pelo técnico Cuca, fez dois gols no Morumbi no empate em 2x2 do Galo com o São Paulo, depois marcou em casa contra o Cuiabá e, na última rodada, fez o gol da vitória do Atlético sobre o Corinthians 1x0 lá em Itaquera, jogo este que garantiu o Atlético na pré-Libertadores. Jogador de 33 anos, o chileno, então, tem permanência garantida no Galo para 2023. Eu quero saber a sua opinião. Você gostou desta decisão da diretoria do Atlético de manter o Vargas? Então deixa aqui seu comentário. Não gostou? Deixa também que a gente vai ler todos, porque a sua opinião é muito importante para a Itatiaia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações. E se gostou do conteúdo, dê o like, copie o link e espalha nos grupos de WhatsApp. Combinado? Eu volto mais tarde com mais informações do Atlético. Enquanto isso, você dá uma corrida aí no nosso canal de YouTube, que tem muito conteúdo especial. Tem também. Ontem saiu o segundo episódio da nossa série O Mundo é Massa, parceria da Itatiaia com os consulados do Galo. E a gente contou a história do consulado Galo Acre. Tem muita coisa nas plataformas digitais da Itatiaia. Um abraço.